Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje eu vou gravar aqui pra vocês um diário de gravidez, também vou mostrar aqui pra vocês todas as fraldas que eu ganhei do meu chá de fralda, falar se vale a pena ou não. E também hoje eu lavei algumas roupinhas aqui da neném, vou mostrar aqui pra vocês. Eu sem querer apaguei o vídeo, eu ali lavando as roupas, não consegui recuperar mais, mas fui mexer em tudo, mexer em tudo aqui, mas não consegui recuperar o vídeo do lavando as roupinhas. Passando também as roupinhas, mas nos próximos vídeos eu vou filmar mais pra vocês, isso daí tá bom gente? Então já acompanha aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, já fica comigo até o final, deixa o likezinho de vocês aí embaixo, se inscreva se você é novo por aqui, esse tipo de vídeo já compartilha também, compartilha esse vídeo aí com as mamães de primeira, segunda viagem. Então é isso pessoal, bora lá começar. Vou mostrar aqui pra vocês, eu lavei as roupinhas com sabão de coco, eu comprei o sabão de coco pra lavar ali as roupinhas, porque não tão suja né gente, são todas roupinhas novinhas ali, então nenhuma tá suja, então passei o sabão de coco, aí na hora que terminou eu coloquei um pouquinho de molho no amaciante que eu comprei, coloquei mesmo um bem pouquinho amaciante, porque não pode deixar com cheiro muito forte, aí lavou, secou e eu passei, que é esse daqui, olha que eu comprei, olha concentrado, fofo, que é hipoalergênico com cheirinho de bebê, eu amei gente, ele tem assim, bem suave mesmo e eu gostei dele, então lavei as roupinhas com esse daqui. Agora olha o tanto de fralda que tem aqui, tem bastante fralda, tá uma por cima das outras aqui, então todas essas fraldas aqui foram as que eu ganhei no meu chá de fraldas que eu fiz, então olha, tem de fraldas no tamanho PM e G, aí olha, eu ganhei bastante aqui, então tem fraldas pra usar até bastante fralda P também, então vai dar pra mim usar bastante nos primeiros meses, né, porque é quando o bebê gasta mais, né, assim nos primeiros meses, bastante fralda P, média, aí olha, e é todos os pacotões, acho que o menor pacote que tem que ver menos fralda é esse daqui, olha, aqui vem 9, mas o restante vem tudo 20, 30, 40, o outro aqui tem 44, 50, tem outro pacotão aqui com 70 fraldas, então já é uma grande coisa, porque se eu fosse comprar cada pacotinho desse daqui, gente, porque as fraldas, tá muito caro, gente, tá muito caro as fraldas. Ah, gente, e eu não pedi fraldas no tamanho RN e também nem vou comprar fralda no tamanho RN, porque como mãe de segunda viagem, assim, eu acho que não vale a pena comprar fralda de RN, porque é uma fralda que se perde muito rápido. Na do Miguel, eu não comprei fralda RN também, não usei fralda RN nele de jeito nenhum, só foi do P até, eu pretendo fazer a mesma coisa, não comprei também roupa RN, porque assim, como minha experiência, eu acho que não vale a pena, né, mas já tem muitas outras mamães que preferem comprar roupa RN, fralda RN, mas eu não. Olha, essas fraldas aqui, olha, da Personal, que é dessas que eu vou levar pra maternidade, elas são no tamanho P. Eu já acho o tamanho dela muito bom pra um bebezinho recém-nascido. Olha o tamanho dessa fralda aqui, gente. Muito pequenininho. Então, eu vou levar essas daqui, olha, pra maternidade. Aí, quando eu for montar minha bolsa maternidade aqui, eu também vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou levar essas daqui, porque já tá aberta, né? Olha. Vai ser essas daqui. Eu achei que valeu super a pena eu fazer o chá de fraldas. No do Miguel, eu também fiz o chá de fraldas, e vendeu assim mesmo bastante. Ganhei bastante fraldas, passei acho que uns 4, 5 meses, sem comprar nem um pacote de fraldas, gente, pra vocês terem noção. Eu ganhei todo o pacotão, assim, sabe, com bastante fraldas. E também, quando eu ganhei Nenê, as pessoas que iam vir, também traziam um pacote de fraldas. Então, já é de grande ajuda. Umas pessoas falaram pra mim fazer o chá rifa. Só que, assim, pra mim, eu não acho que vale a pena fazer o chá rifa. Porque é uma coisa que nem todo mundo compra. Porque, tipo, o chá rifa, né, você dá uma fralda, e depois vai ter um sorteio, e quem ganhar nesse sorteio vai ganhar um valor total. Ou 50 reais, ou 100 reais, não sei. Assim, pra, pelo menos pra mim, que eu acho, assim, que não vale a pena. Mas tem muitas pessoas que fizeram e ganharam bastante coisa e tal, mas pra mim, não. Eu acho, assim, muito mais divertido, né, fazer o chá fraldas. Porque tem brincadeiras, as pessoas vêm, tá ali com aquelas pessoas, junto com você, tem... E vai ter comida, né, também, igual o meu, teve comida lá pras pessoas. Então, foi bem legal. Por isso que eu preferi, né, fazer o chá de fraldas e não me arrependo. Então, ganhei as fraldinhas aqui. Algumas eu vou guardar aqui dentro. Olha. Vou dar uma esvaziada, porque aqui dentro eu guardei as coisas do kit beso. Então, tô esperando o meu marido arrumar aqui o beso, pra eu poder botar as coisas lá, pra ir esvaziando essas coisas aqui. Eu lavei algumas roupinhas. É... Não lavei todas. Essas roupinhas aqui da Nini, olha, eu deixei pra lavar amanhã. Não vou lavar aqui hoje. Hoje mesmo eu lavei só as coisas do kit beso. Toalha. Fraldas, coelho, assim, questão de pano mesmo. Mas só amanhã que eu vou lavar as roupas. Eu já passei todas. Essas daqui, ó, já estão tudo dobradinhas. Aqui são os coelhos, aqui é toalha. Aqui é os lençóis, ó. Tem esse edredom aqui e esse outro aqui embaixo. E aqui são as fraldinhas. Aqui é pano de boca. Então, já lavei, secou todas e também passei todas, tá bom? Eu filmei pra vocês, só que aí eu apaguei sem querer. Mas quando eu for passar essa ajuda aqui, aí eu filmo pra vocês. Mas, olha, tá tudo ok, bonitinho. E a questão, né, agora aqui do diário de gravidez. É, vou... Já fiz as minhas consultas esse mês. Aí foi passado, né, os exames pra me repetir, né, do terceiro trimestre. Que tem que repetir os exames. Todos os exames que eu vou fazer. Aí no próximo mês vai ser minha consulta. Eu vou entregar todos os resultados do meu exame. Aí eu vou entregar todos os resultados do meu exame também. Já estou, né, de 32 semanas. Então, falta o quê? Umas sete semanas só pra me ganhar bebê. E, né, seis, sete semanas pra me ganhar neném. Estou ganhando peso. Já ganhei mais um quilo. Já ganhei mais um quilo. Porque quem acompanhou meus últimos diários de gravidez viram aí que eu tava perdendo peso de ganhar. Eu passei até pela nutricionista e tô me alimentando bem melhor. Então, já ganhei mais um quilozinho aí. Tô chegando, começando a botar no meu peso certo. Acho que é isso, gente. A bebê aqui também está muito bem. Mexe bastante. Mexe muito mesmo. Espero que vocês estejam gostados. Deixem algumas sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave aqui embaixo. Deixem o likezinho de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau.